A Polícia Militar, na noite deste domingo, foi solicitada a intervir numa ocorrência no bairro Engenho da Serra, a qual um condutor de uma motocicleta chocou-se contra um veículo parado, estacionado naquela via. Nisso começou-se um atrito no local, nas proximidades de um bar, e o condutor da motocicleta deslocou até a sua residência que era próxima e buscou uma arma de fogo. Nisso, o outro envolvido no atrito conseguiu tomar a arma de fogo do autor aí, e não satisfeito, esse autor novamente foi até a residência, buscou uma nova arma de fogo, e começou-se novamente um atrito, e ele conseguiu efetuar um disparo de arma de fogo contra a vítima, que veio a lesionar a mão, cortou a mão da vítima, a arma caiu, eles entraram em luta corporal, no momento estava passando um policial civil que interveio aí na situação. A polícia militar chegou logo após a intervenção do policial civil, ainda auxiliando na apreensão das armas e na prisão do autor. Com isso, após o desenrolar dos fatos, nós realizamos diligências e conseguimos localizar uma terceira arma de fogo na residência desse autor. O autor foi conduzido à delegacia de polícia e serão realizadas as providências subsequentes. Com isso, a polícia militar conseguiu evitar um possível homicídio na cidade de Mano Sul, no bairro Engenho da Serra.